Olá meus amigos e minhas amigas aqui do canal Guten 360 desenhos para quem não me conhece meu nome é Eric Gutenberg e gostaria de dar as boas-vindas aí se você tá caindo de paraquedas aqui agora nesse vídeo e agradecer a todos aí que já são inscritos do canal já acompanha meu trabalho há bastante tempo se você não é inscrito também adianta curtiu o conteúdo viu esse vídeo todo achou legal olhou outros vídeos aí do canal viu que tem um conteúdo que te interessa se inscreve aí né talvez eu vá te ajudar de alguma forma nessa área dos desenhos galera hoje eu resolvi dar uma atualizada no vídeo sobre materiais porque o último foi gravado há quase dois anos atrás e queira ou não para a galera que desenha a gente sabe né tipo a gente sempre dá uma atualizada entre um material que há um ano atrás a gente não utilizava passou a utilizar e acho interessante e aí dessa forma que eu vou compartilhar com vocês e mostrar um pouco de que forma eu utilizo cada um desses materiais de de forma básica também tem materiais que são muito genérico né pessoal então não tem porquê eu mostrar aqui tipo uma borracha um apontador tá bom então vamos lá basicamente eu utilizo os materiais que vocês estão vendo aqui o pessoal conhece o meu trabalho e o pessoal que conhece o meu trabalho na verdade sabe que o grande diferencial meu é porque eu não utilizo nada de sofisticado né muitos me perguntam quando ver meus desenhos aí em redes sociais é que tipo de tinta que marcador especial é esse que utilizei se é algo profissional e não é tudo algo simples demais se a gente for ali se eu não tiver material nenhum e eu fui um carrefour um extra eu vou conseguir achar tudo que eu preciso para fazer os desenhos que vocês veem aí no no canal né no meu Instagram ou no Facebook tá então não tem nada de especial porém em breve eu vou estar adquirindo aí outros materiais tá bom para fazer alguns testes porque inclusive são indicações de outros desenhistas que falaram muito bem deles né então tá é apesar de vocês estarem vendo essa caixa aqui da linha é colap né uma linha escolar é é uma das mais mais baratas que tem mais acessíveis e apesar dessa aqui ser de 24 cores essa caixa eu utilizo de 48 tá eu tenho várias caixas dessa aqui porque galera eu acabo comprando só por causa do lápis branco e preto né ultimamente eu venho comprando a de 12 cores por conta disso essa que é antiga tá eu acho que deve ser um dia de 2014 2015 essa caixa aqui ó só para vocês terem uma ideia tá até que esses essas duas canetinhas aqui porque ó muitos dos lápis eu distribuí nessas latinhas aqui ó eu acomodei elas aqui ó tá meio que fiz uma organização bem meia meia boca né e eu coloquei aqui que eu mais utilizo tá bom então a questão de recomendação você não precisa estar investindo tão alto a não sei que você queira se você tiver começando agora nos desenhos não vai investir em lápis de cor muito caro até mesmo se for da fábio não precisa comprar um super soft é dentre outros né que são mais caros vocês sabem esse aqui é o mais barato que eles têm né E aí a gente tem também uma linha que eu vi falar na época né nem sabia nem sonhava que por exemplo esse multicolor ele é da fábio né e eu não sabia disso fui descobrir depois ou seja tá é quase igual em questão de qualidade a esse aqui e é muito mais barato né eu não tô achando mais tipo no extra por exemplo mas não essa eu achava desse multicolor e eu achei a caixa por exemplo uma caixa dessa aqui de 24 cores eu não me lembro não também não vai ter valor aqui mas era muito barato galera não sei era uns 12 reais e o de 12 cores é tipo 66 e 50 vai depender da região e também do por exemplo tem tempo né eu comprei dessas caixas mas ela vai continuar sendo barata então apesar de você tá vendo essa caixa de 24 cores por padrão eu utilizo de 48 porque tem algumas cores por exemplo essa essa que você tá vendo aqui tipo essa prata essa dourado entendeu que cara curto demais aqui no começo eu não dava nada por esses por essas duas cores aqui não me atendi em nada até eu descobri que pô tem uma função e tanto eu vou mostrar para vocês bem rapidamente já mostrei em live tá é o uso delas e cara atende muito em algumas questões né então tá então basicamente com questão de lápis de cor eu acho que o mínimo para você é o de 24 cores você que tá começando ou você que não quer é tipo também exceder tanto em gastar em lápis de cor 24 cores é o mínimo 12 cara aí já pô já fica meio complicado mas 24 cores legal 48 ótimo né E aí você pode para essa multicolor que é a que eu já testei para mim foi uma boa muito dos meus trabalhos foram feitos com multicolor já testei cor amor que não não é boa já testei da Bic não é boa também outras marcas aí bem fraquinhas e cara lápis de cor de entrada barato um desses aqui tá deve ter outras marcas aí mas eu não testei óbvio né tem centenas né aí vem os marcadores tá tem uma galera usando o super soft né atualmente a uma linha da FAB que é um pouco mais caro né porque essa é colapso é muito melhor eu em breve eu vou estar fazendo fazendo o teste com ela e então galera tem aqui os marcadores né um que eu indiquei demais para vocês aqui na já desde o começo do canal foi por exemplo esse vou pronunciar pilote tem gente gosta chamar de pilot pilote tal vamos lá esses da essa pilote aqui essa 2.0 que cara excelente como você sabe isso aqui não é feito exclusivamente para desenhos igual a gente tem marcadores profissionais próprio próprios para isso né isso aqui galera é marcador para reto projetor para gente escrever em mídia de CD coisa que ninguém usa mais né então é um marcador permanente e na época eu fiz um teste com desenho cara fazer um testezinho aqui adorei galera para essas partes pretas igual vocês estão vendo aqui ó isso aqui são alguns desenhos que eu fiz para 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 as lives né então ó aqui ó marcador né E aí a gente tem essa ponta que eu acho essencial a 2.0 a gente tem essa 1.0 que é uma pontinha mais fina né legal para fazer os retoques vou mostrar para vocês também rapidamente e tem essa aqui que eu comprei já tem um mês da mesma marca também esse 400 né ele não tem aqui a espessura né a do tamanho da ponta tipo sério a lógica vai ser 2.0 seria bem acima mas é o que é uma ponta mais grossa né uma ponta chanfrada cara excelente isso aqui me otimizou tanto os meus trabalhos principalmente porque meu foco é com o carro na cor black né então a galera já sabe por exemplo só para pintar esse fundo aqui cara já não vou mais lápis de cor preta vou com marcador desse e por cima diferente do que eu falava antigamente né que eu pintava com lápis de cor preta depois eu com o marcador em cima isso gerava um brilho muito grande ficava bem artificial né então agora eu passo o marcador primeiro e depois lápis de cor preta para ficar bem escuro assim não vai ficar brilhante né então galera nossa atende muito bem isso aqui eu paguei R$ 4,20 não sei aí na região de vocês quanto é que vai ser tem essa outra opção que eu gostei bastante mas com uma ressalva esse é da fab né mesma coisa eu acho que a ponta dele é um pouquinho mais grossa né um pouquinho bem pouco mesmo eu achei que ele acaba mais rápido e outra acho que mais pelo fato de tipo assim você passa uma mão fica cinza né você tem que passar umas duas três vezes por cima para ficar bem escuro já esse não quase que de primeira ele fica bem escuro né então gasta mais porém é mais barato acho que é um real mais mais barato tá então quiser faz o teste localiza aí na região de vocês faz o teste ver o que vai te agradar mais né eu preferi esse pilote aqui do que o da fab apesar de ser muito bom como eu falei para vocês né e uma aquisição recente galera foi de uma dessa caneta aqui que é muito conhecida e acredito que muitos já viram é trabalhos aí na internet feitos com essa pósca né essa aqui é branca também tem várias cores só que tem um detalhe galera é cara para um caramba pelo seguinte essa aqui por exemplo eu paguei quase R$ 28 por isso aqui galera acredito que deve render bastante mas parece que ela ela já veio vazia de tão leve que ela é e eu ainda cometi um vacilo e uma Live aí não sei se foi a última porque assim não tinha utilizado ela ainda e aí eu fui fazer um teste na Live como marinheiro de primeira viagem né eu fiquei passando e nada de vir a tinta lá será que tem que apertar galera no que eu apertei Nossa já vem uma roda de tinta assim ó que derramou lá não e outra é acabou que eu tentando corrigir isso eu fui puxar essa ponta achando que ela tinha ficado para trás que ela tá soltando muita tinta do nada ficou assim e aí veio na minha mão né então não sei se eu danifiquei não sei se elas são assim é questão de experiência nunca tinha utilizado mas galera tô gostando bastante disso aqui em muito boa tá então pela questão de teste rápido que mostrar para vocês algumas coisinhas aqui por exemplo isso aqui aqui é um trabalho que eu utilizei uma Live acho que a galera acompanhou né que eu falei sobre a como desenhar essas grades aqui né o efeito de fibra como se fosse fibra de carbono então vamos utilizar eles para fazer uma demonstração para vocês o que eu estou falando qual é o meu uso com esses materiais lápis de cor eu não preciso mostrar né galera qual como é que eu vou usar você tem muito vídeo vai ter muito vídeo ainda muita Live então por exemplo esse marcador cara você ganha muito tempo com ele talvez para essa área aqui eu não precisasse dessa ponta mais grossa poderia ser aquela 2.0 mas vamos por exemplo por exemplo utilizar ela aqui tá é só para fazer uma pequena demonstração para vocês então galera a gente gente otimiza demais o tempo a gente ganha muito tempo fazendo só que assim é questão de treino aí a galera saber ter uma coordenação legal porque tem que ter uma precisão maior com essa ponta e aí ó por exemplo áreas assim ó que é mais larga que a sombra ó o cara melhor que lá assim melhor que lá não dá para comparar né galera é porque para esse caso aqui eu estaria utilizando por exemplo um lápis de cor preto se fosse antes nesse caso já não vou achar necessário vou vir com ele aqui para fazer essa sombra eu sei que dependendo da situação a gente vai ter um degradê não vai ser um preto tão fechado igual fiz aqui ó só um pedacinho mesmo tá bom então para esses casos aqui essa ponta é excelente aquele desenho é inclusive do último vídeo que eu postei do civic VTI aquele Speed Drawing lá pode pode ver que cara boa parte do desenho uns 80% foi com essa com esse marcador aqui então esse da ponta fina utiliza eu gosto bastante recomendo demais para vocês porque é com ele que a gente vai fazendo esses acabamentos assim esses arremates que a gente não consegue fazer com um de ponta mais grossa tá com esse aqui ó por exemplo essa área aqui que é mais fininha que a gente não tem tanta visão do pneu a parte lateral do pneu aí a gente vem com esse aqui ó tá e para várias partes né tipo a mesmo que seja na sombra aqui ó a gente vai fazendo lá o arremate Zinho ó e a tipo o contorno do farol e antigamente para galera que é mais as antigas deve lembrar que eu recomendava bique né preta mas não acho tão legal hoje em dia o desenho vai dando envelhecida ele desbota fica com a pegada meio com a pegada meio vermelha aonde você passou a a bique ou por exemplo a linha das portas né Ah tá então cara é excelente esse aqui e aí a 2.0 a tradicional né que eu sempre recomendei também utiliza bastante em alguns casos que a gente vai ter tipo meio termo digamos assim não precisa ser a ponta tão fina e muito pior ponta mais grossa porque aí vai pode prejudicar né porque a gente não vai ter uma precisão tão grande com aquela ponta chanfrada aí para alguns casos o que me atender melhor a gente vem para essa 2.0 que que ainda é mais fácil de achar né por aí e aí por exemplo uma questão da caixa de 48 cores que a gente tem algumas alguns lápis a mais por exemplo a gente vem com esse um pouco de prata aqui e a gente consegue utilizar ele por cima do marcador a por exemplo vou dar um brilho aqui no pneu nessa área superior aí eu vou vir com ele aqui e tá viu que bacana poderia ser o dourado também e pega bem galera pega muito bem bom então foi só uma palinha aí para vocês entenderem como que é o uso dela, né, tipo o dourado também vai pegar legal né, vou passar só um pedacinho aqui só pra vocês verem, né, acho que tá pegando de boa aí pra vocês, né então galera, o basicão é esse material aqui, que eu utilizo e eu faço tudo aquilo que vocês já viram, galera, esse é o segundo vídeo que eu gravo, eu gravei o mais cedo que deu 20 minutos eu falei, não, vou fazer outro, vou encurtar teve algumas informações que eu esqueci de passar também, e aí no vídeo eu tinha feito um pouquinho desse desse desenho aqui eu fiz de cabeça, cara, esse aqui foi o desenho que eu pintei, desenhei e pintei mais rápido, foi algo muito rápido ah, já tava esquecendo de um detalhe importantíssimo, galera que é o seguinte, esse aqui eu não vou demonstrar utilizando não, mas vocês estão vendo esse brilho aqui esses pontos brilhantes, brancos aqui foi ele que eu utilizei, essa bosca aqui, então foi com ela que eu dei esses efeitos antigamente, vocês me perguntavam, ah, como é que você faz? era o branco do papel deixava um espaço, mas tem alguns pequenos detalhes que a gente não consegue fazer essa separação, né? então, ela pra esse caso aqui, cara atende muito bem, tá? então, galera, é isso aí basicamente, assim, eu mudei os materiais tipo, foi pouca coisa, né? pouca coisa, passei a utilizar uns marcadores tipo uns nanquim, essa aqui mesma coisa, ó, baratinho galera, isso aqui, ó, ponta fininha também, nossa, eu tô com muitas assim vai acabar tão cedo isso aqui, tem também uma pelote da vermelha com a ponta fininha, né? tipo lanterna tiver tipo uma logo do carro qualquer detalhezinho vermelho, a gente dá um acabamentozinho com essa aqui, ó vai ter azul, verde mas é bem limitado esses marcadores porque eles não são marcadores profissionais pra desenhos então, tipo, cores básicas, tá? então, galera, eu espero que vocês tenham gostado eu conto com vocês no seguinte qualquer dúvida qualquer dúvida que vocês tiverem às vezes eu faço o vídeo fica grande e eu ainda fico com aquela sensação que faltou informação sabe? aí eu fico no desconforto cara, era pra ter falado disso eu esqueci e tal mas se faltou alguma informação alguma coisa que vocês queiram saber com mais detalhes pode jogar nos comentários que eu terei o maior prazer de responder vocês tá bom? então, a gente conclui o vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado foi um bate-papozinho rápido mostrei basicamente o que eu utilizo que é isso aqui que vocês viram e de que forma eu aplico esses materiais tá bom? então, não deixe de acompanhar os próximos vídeos tem live na segunda e na sexta sexta agora às quatro horas da tarde tem live vai ter vídeo editado nas quartas né? então, fiquem ligados aí ativa o sininho se não é inscrito se inscreva deixa o like maroto no vídeo aí pra dar uma moral pra nós e um grande abraço pra todos valeu! tchau! 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 tchau!